Ontem, nossa equipe foi procurada pela namorada do Gabriel e também pelo seu pai, o pai da menina, pedindo o Cleiton da Silva. O que você vai ver agora são as entrevistas na internet, começando com a menina, a namorada do Gabriel, falando sobre o relacionamento entre as duas famílias das ameaças que está sofrendo, no caso é o pai, o Cleiton. Mas vamos colocar primeiro entrevista exclusiva. Nós fomos procurados por eles, tá? Exclusiva, primeiro, coloca a jovem namorada do Gabriel. Coloca no ar, vai. Nas mensagens para a namorada, às 7h59 da manhã, a última resposta do Gabriel foi chegando, guardar o carro, se referindo à bicicleta que usava. Na sexta-feira, 5 de junho, Ana Paula completou 17 anos. Eles combinaram de passar o dia juntos na casa dela, no município de Parnamirim, região metropolitana de Natal. Mas o jovem não apareceu. Para seu aniversário, então me conta, vocês tinham combinado alguma coisa? Sim, a gente se combinou de se encontrar em casa, mas eu não sei se ele ia fazer alguma surpresa para mim. Vocês iam passar o dia juntos? Sim. Seu pai só chegava à noite, então vocês iam passar um dia assistindo filme, fazendo alguma coisa, né, juntos. Como é que era o relacionamento, assim, de vocês dois, assim? Eu pergunto se ele conversava com vocês, se vocês eram amigos, se você desabafava com ele. Sim, ele contava tudo para mim, entre nós não existia segredo e, tipo, ele deixava tudo liberado, a senha do Instagram, né, do Facebook. Eu sempre olhava o celular dele, ele olhava o meu, sem nenhum segredo, a gente contava tudo um para o outro. Ele era ciumento com você? Não, muito. Você era ciumenta com ele? Não, muito. Então, vocês tinham um relacionamento de boa, assim, são dois anos, né, de namoro? É, dois anos e dois meses. E aí, o mais difícil no relacionamento, então, era cumprir as regras, porque o seu pai só deixava vocês se verem um dia, né? Sim. Você é filha única? Isso. Quando você viu que o Gabriel estava desaparecido, a gente veio pelas, a última vez que falou foi com você, né, eu imagino que você ficou muito nervosa. Você falou para quem primeiro, logo? Eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, pedindo para ligar para ele, porque eu estava sem crédito. Aí ela ligou e só deu caixa postal. Aí eu fui e mandei uma mensagem para a mãe dele, perguntando se ele tinha voltado para casa, e ela disse que não. Aí a gente ficou conversando lá, ela perguntando se ele já apareceu, e eu dizendo que não. Aí depois ela começou a culpar o meu pai e a gente, dizendo que estava escondendo ele. Só que a gente não fazia a mínima ideia de onde ele estava. Você tinha um bom relacionamento, então, com a mãe do Gabriel? Não. Mas ela sabia do namoro? Sabia. Mas ela não gostava de você, porque seu pai tinha regras? Tinha regras. O que ela dizia? Ah, eu não sei o que ela dizia, mas tipo, eu conhecia pelo jeito dela falar, e sempre eu perguntava a Gabriel, Gabriel, porque tua mãe não gosta de mim? Aí ele dizia, ah, não é porque ela não gosta de você, é porque você mal vai lá, e quando vai é só para passar o dia, e no caso ela queria que eu fosse para mim dormir, entendeu? Mas meu pai, ele colocou regras e só deixava eu ir para passar um dia, o dia e vim no mesmo dia, e não era sempre. E aí, como é que você está como namorada, você perdeu seu namorado, e vê as pessoas acusarem seu pai? Ah, eu estou sem chão, porque nem se despedir do corpo dele eu pude, porque... Porque estou ameaçando meu pai, e é caso da gente rir, e ser lixado lá, e eu não fui me despedir do corpo dele. A mãe dele não estava me passando nenhuma informação, sempre que eu perguntava, ou ela me deixava no vácuo, ou às vezes não respondia. Assim, respondia o que realmente estava acontecendo. E quando você soube, como é que você soube que tinha encontrado o corpo dele? Ela me mandou uma mensagem, eu estava dormindo. Era que horas? Era, eu não sei a hora, era de manhã, logo cedo, ela me mandou uma mensagem, uma foto do corpo dele morto, e perguntou se eu estava feliz. E eu acordei com uma amiga do meu pai ligando para dar essa notícia. E desde aí eu já fiquei sem chão, porque eu estava com esperança dele aparecer vivo. Você queria que ele aparecesse e acabasse com tudo isso, né? Quando você viu a foto, você ficou muito sentida? Fiquei, eu não sabia o que fazer. Você quer a justiça também? Quero muito, quero muito que os culpados apareçam e paguem pelo que fez, né? Porque Gabriel era um menino bom, não bebia, não fumava, mal saía de casa, quando saía era para ir para a casa do pai, ou para jogar bola. Era muito respeitoso, educado, não merecia isso. Ele sempre te respeitou? Sim. E apesar de todas as restrições que sua família colocava, porque você é filha única, tem 17 anos, ele nunca viu isso como empecilho para continuar com você, né? Ele conversava com você sobre isso. Ele sempre falou para a gente. O que ele dizia assim? Nossa, seu pai é muito bravo, mas ele entendia, assim, algumas coisas? Entendia. Ele falava que ia tentar arrumar um emprego e ia alugar uma casa para acabar com isso e a gente ia morar junto, mas... Vocês já faziam planos, então? Sim. Você quer a justiça? Quero. Quero. Ele nega todas as acusações. As entrevistas foram feitas logo após os dois prestarem depoimentos à polícia civil na manhã de ontem. No ar. Como é que você soube dessa notícia do sumiço, assim? Me conta, Cleiton, como é que tudo começou? Quando é que a sua filha chegou para você e disse, meu namorado está desaparecido? Eu só fiquei sabendo depois que eu larguei do trabalho. Eu saí do trabalho, eram as faixas de umas 5 horas para 5 e 20. Mas o menos isso a hora. Aí fomos para casa. Quando cheguei em casa, aí ela estava dentro do quarto trancada, minha menina, né? Aí eu fui fazer minhas coisas, lavar as bacias do cachorro, voltar a comer. Aí eu só vi elas conversando lá dentro do quarto. Aí quando fui com um bom pedaço, a mãe foi e disse, tu não sabe de um, eu disse o que foi. Gabriel está desaparecido. Eu disse, desapareceu de onde? Aí ela foi e disse, a mãe foi e disse, a Ana Paula está dizendo que ele vinha para cá. Aí eu fui e disse, ele vinha para cá como? Porque o dia dele vir, era no sábado, que ele tinha marcado para lá no sábado, que nós íamos comemorar o aniversário da menina que estava completando anos, 17 anos. Aí nós íamos comprar um bolo, pedir uma pizza e comprar um refrigerante. Aí eu disse, essa conversa está estranha. Aí eu já fui atrás de Ana Paula e disse, Ana Paula, me diga uma coisa, você combinou com o Gabriel para vir para cá para casa escondido na sexta? Ela ficou negando. Aí eu botei uma pressãozinha, ela foi e falou que tinha combinado. Aí eu pedi aí para ver as conversas dela do zap. Aí estava tudo lá as conversas do zap com ele. Aí foi como eu descobri que ele estava vindo para a minha casa na sexta-feira. E aí a família entrou em contato com você? Em nenhum momento eles ligaram para mim. E o pior é que os pais e a mãe sabiam de tudo, que ele já vinha há muito tempo indo lá para casa. Ficar com minha menina no meio da semana enquanto eu estava no trabalho com a mãe. Os pais sabiam. Só quem era inocente que não sabia que ele estava fazendo isso, era eu e a mãe. E aí como é que você soube que ele estava desaparecido há tanto tempo? Como é que foi essa repercussão? Em nenhum momento a família entrou em contato com você para pegar informação, para tirar dúvidas se ele realmente tinha ido lá, se você tinha alguma coisa contra? Eles falavam mais com a menina. Ele nunca foi de estar conversando comigo não, os pais deles. Aí ficaram sempre perguntando a menina se a gente estava escondendo ele lá em casa, tem as conversas no celular da menina. O pai dizia, nós vamos chegar aí com a polícia. Aí eu dizia, pode dizer a ele que venha. E a menina botava a mensagem, pode vir, a gente está aqui esperando. Ele não está aqui não, ele achando que o menino estava lá em casa escondido. Aí quando foi no sábado, eles foram lá para casa. Aí eu já caí com ele na mata procurando. Conversei com o pai de Gabriel. Eu falei para o pai de Gabriel, eu sei que vocês estão imaginando coisas, achando que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Mas se existe um inocente aqui, sou eu. Eu não estou sabendo de nada desse sumiço dele. O pai foi e disse, olha, de mim, não se preocupe, que eu não estou suspeitando do senhor não. Eu sei que o senhor não fez isso com o Gabriel. Quando encontraram esse chinelo dele, que foi o primeiro sinal, que foi no domingo, né, que o senhor falou, o senhor estava, como é que o senhor soube, estava lá perto, já que a mata era próxima à casa do senhor? Bom, no dia que encontrou a sandália, foi no sábado. Estava uma sandália num canto e a outra no outro, um pouco distante. Eu não sei dizer mais ou menos o coturno médio tinha, que a mata é cheia de mata e pelo jeito, que nem parece que ele saiu correndo, fazendo cobrinha. Sei que ficou um ano num canto e a outra no outro, ele perdeu as duas sandálias. Foi no sábado que achou as sandálias. Quem achou? A família procurando. Eu estava junto lá, eu vi. Perto da sandália tinha marcas de coturno. A família circulava onde estava a marca de coturno, perto da sandália. A família tirou foto. Eu estava tão preocupado com as coisas que nem passou na minha mente. Deu fazer essas coisas também, tirar foto, para eu ficar com isso guardado, né? Aí, quando foi no domingo, eles foram para lá, aí achou essa bicicleta com o celular. Todo mundo achou que o celular era dele. Quando chegou lá em casa com o celular, a minha menina disse que não era o celular dele. E o povo estava achando que era. Aí botaram na tomada, acendeu. Aí tinha a foto no celular de um rapaz com a... Eu acho que era a namorada dele, os deus abraçados. Um rapaz bem de ouvir também. Aí tinha umas conversas lá dele com outra pessoa. Aí disse que o celular não era de Gabriel. E esse celular, a família ficou com ele. Eu não sei que destino levou esse celular. Agora, essa questão de imagens que viram o Gabriel sendo levado por uma viatura da Polícia Militar. Como é que surgiu essa conversa, assim? Quem disse para o senhor isso? Ou, na verdade, vocês procuraram imagens de segurança lá próximo? Essas imagens, chegou a notícia. A população mesmo que mora lá tem medo de falar o nome. Porque está envolvido, né? Segundo aí nas filmagens, que foi a polícia que pegou ele. Aí o pessoal não quer se identificar. Mas teve um senhor que viu na hora que ele estava botando o rapazinho da mala. Ele chegado para o senhor e disse... Está filmando que o senhor saiu com o celular falando no ouvido. O senhor está filmando a gente? Estou, não. Eu saí para fora. Eu me acordei, eu saí para fora. Quer servir de testemunha? Não, não, senhor. Apoio entra para dentro. Mandou o senhor entrar para dentro. Isso aí foi tudo boato que saiu lá da população. Eu não sei quem é esse senhor. Não conheço. Eu sou novato lá. Eu moro há pouco tempo lá. E as filmagens foram também pessoas que foram boatando. E a gente acertou a casa do rapaz que tem a filmagem. Inclusive, eu fui até com o pai lá, com a família. E aí descobrimos onde era a casa. O pai e a mãe entrou para dentro da casa. Primeiro entrou o pai. Entrou para dentro da casa e assistiu as filmagens. Depois a mãe entrou. Quando a mãe entrou, aí ela ligou. Estava um monte de gente lá na frente de casa. Ligou para uma pessoa lá, não sei se é da família. A pessoa atendeu o telefone. Aí, depois que terminou de falar, disse... Priscila... Priscila é a mãe dele. Priscila mandou todo mundo ir-se embora. Priscila que já viram quem foi que pegou o Gabriel. Aí todo mundo saiu. Todo mundo saiu. Aí eu fiquei preocupado. Aí, porque saíram assim sem me dizer nada. Que eu tinha direito de saber alguma resposta. Que eu sou o pai de Ana Paula. E como estão me acusando. Eu tinha direito de saber. Eu ajudei a encontrar a casa desse rapaz. Aí eu fui enviar uma mensagem para um rapaz que estava lá. Que conversava muito comigo na hora que nós estávamos dentro do mato. Conversando e andando comigo. Aí ele pegou o contato. Aí eu mandei a mensagem para ele. Rapaz, me diga alguma coisa aí. Que estava todo mundo aqui. Priscila mandou todo mundo ir-se embora. Que viu quem foi que pegou o Gabriel. E saíram e não me disseram nada. Me dê alguma resposta aí que eu quero saber. Alguma coisa. Aí ele foi e mandou um áudio para mim. Contando tudo como foi que aconteceu. Ele mesmo, Dinho Áudio. Que viu a polícia pegando, botando na viatura. O rapaz já inseriu já a imagem para a gente. A gente já viu que a polícia pegou ele. Botou dentro do carro. Eu vi ele sendo agredido dentro do carro. Levaram ele lá para dentro do matagal. Hoje eu estive em uma entrevista com o delegado que está investigando o caso. Ele disse, a gente ficou sabendo lá, que a família fica alegando que eu posso estar envolvido porque eu tenho parentes da polícia, que é policial. Não vou mentir para ninguém, realmente eu tenho parentes da polícia. A maioria deles já são tudo aposentados. Eu falei o nome de tudinho para o delegado que está investigando o caso. Aí ele disse que conhecia quase tudinho. O que eu falei o nome, ele conheceu quase tudinho. E ele disse, realmente, estão tudo afastados mesmo já. São aposentados, não trabalha nenhum naquela área. E eu não tenho nenhum motivo para mandar fazer um negócio desse com o Gabriel. Nunca. Eu não sou esse monstro que a família dele está me vendo. Deus, Deus vai mostrar toda a verdade que eu sou inocente. Se eles mandarem fazer alguma coisa comigo, eles vão pagar com Deus. Do jeito que o filho dele foi pego inocente, sem ter nada a ver, eles estão querendo fazer a mesma coisa comigo, a família. Eu já tenho dois áudios também guardados no meu celular, que está rondando no grupo. Uma mulher lá dos Guarap, não sei se é da família deles, dizendo, mulher, se eu arrumasse dinheiro que eu ia mandar um boy aqui derrubar o pai dele, que quem fez isso foi o pai dele e mandou a polícia matar, que tem um irmão dele que é policial. Eu não tenho nenhum irmão policial. Eu tenho parentes, mas nenhum tem nada a ver com isso. Inclusive, como eu já disse, eles estão até afastados da polícia, já estão encostados. Eu saí de lá da minha casa, porque minha mulher não estava conseguindo dormir mais direito, não podia escutar os cachorros latinos. E um anjo, mandado por Deus, que é da família deles, foi lá em casa e pediu para eu sair de lá, porque tinha populares lá do bairro deles, querendo fazer as coisas da maneira deles. Queria vir lá em casa de madrugada para me pegar e dizer que ia arrancar a minha cabeça. Moradores lá. Você tem medo pela sua família também, pela sua filha, pela sua esposa? Tenho medo. Eu estou com medo de acontecer alguma coisa comigo mesmo, com minha esposa, com minha família, tanto de um lado como do outro. Tanto do lado da família de Gabriel, como da polícia que pegou o Gabriel, certo? Inclusive, até uma pessoa entrou no zap da minha menina, dizendo que era um tal de um tenente, tenente Oliveira, também a conversa, que ele conversou com a minha menina, já está na mão do delegado. Eu disse que ela que não conversasse com ninguém, porque nós estamos correndo perigo. Enquanto não esclarecer isso, que Deus vai mostrar toda a verdade para todo mundo. Você tinha um bom relacionamento com o Gabriel? Apesar de você ser um pai, assim, mais rígido, você gostava de que cumprisse os horários, mas o Gabriel era um bom menino? Era um bom menino. Eu tinha um relacionamento bom com ele, sim, porque até se ele não tivesse um relacionamento comigo bom, ele não ia para a casa dos meus pais, passar final de semana. Ele não andava comigo nas praias, que andou muitas vezes comigo nas praias. Eu, ele e a minha esposa e a minha filha. Para onde a gente ia para esses cantos, assim, se divertir, a gente mandava a minha menina chamar ele para ir. Só que eu impunho em regra, que ele ia só uma vez por semana, porque eu trabalho de segunda a sexta e faço, fazia viagem no Mar Vermelho, pegando clientela lá com compras para ir deixar na sua residência. Ou sábado, vou aproveitar para fazer isso aí. Porque eu pagava a casa, pagava a nãe, eu estou pagando, paga a casa, paga um carro financiado, então eu tinha que me virar de todo jeito. Sua esposa também trabalha? Eu trabalho no mesmo canto que minha esposa trabalha, no mesmo local. Tenho as filmagens na sexta-feira do desaparecimento de Gabriel, a gente chegando no trabalho e saindo, os meus patrões já estão com as filmagens, dizem que na hora que precisar, me dá. Inclusive, o delegado pediu para eu levar, vou levar para ele as filmagens. Tchau, tchau, tchau.